Libra Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Não seja descuidado com seus documentos para evitar complicações. Você está se tornando mais distraído. Sua queda de energia é resultado de sua inatividade. Faça algum exercício. Humor A boa notícia está circulando em torno de você e melhorando o ambiente. O otimismo está voltando ao seu encontro de hoje. Amor Você terá a oportunidade de esclarecer um mal-entendido com seu parceiro. Para os solteiros, a amizade será destacada. Você vai receber alguns conselhos que poderão ser úteis em sua futura vida amorosa. Dinheiro Você vai se sentir sobrecarregado com coisas para fazer, mas não vai saber como delegar. Seu julgamento será certo. Trabalho As tensões em seu ambiente de trabalho irão toca-lo brevemente. Mas felizmente não lhe afetarão diretamente hoje. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.